Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Aliança dos Oficial. O vídeo de hoje é... Também comemoração à Páscoa! Eu tô aqui com os ovos de Páscoa. E vocês lembram, se vocês ainda não assistiram o vídeo, caça aos ovos de Páscoa. Vê lá assistir, que ficou super legal. Mas primeiro vamos assistir esse. O vídeo de hoje é abrindo os ovos de Páscoa! Olha aqui, gente. Tá todos os ovos de Páscoa que a gente achou lá na caça aos ovos. Não foi, mãe? Todos os ovos. Se você ainda não ouviu esse vídeo, corre lá pra ver. Vai estar aqui nos cards, né? Aham! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade nova aqui do canal. Roda a vinheta! Gente, vamos começar o vídeo. Tá aqui, ó, todos os ovos. O meu pai, a produção 2, ele tá aqui, ele vai me ajudar a abrir os ovos. E vamos começar? Vamos começar. Quero começar por esse aqui, ó. Que vem com uma calda de sereia. Que vem uma Barbie. Uma Barbie sereia que muda de cor na água. Vem dentro, é a Barbie? É. Vamos lá. Vamos deixar? Vamos. Vai, vai. Eu tenho muita paciência aqui, abrir. Eu abro logo no dente. E você, da vida? Abre no dente, abre na faca. Eu abro no dente. Mas é a forma mais prática de a vida. Vamos ver como é essa. Cadê? Vamos abrir. Olha aqui. Vem aqui o copinho. O copinho do ovo que é no canal que já vem. Que é maior do que o ovo. Verdade. Vamos abrir aqui o ovo, hein, Bia? Aham. Eu acho que ele deve parecer... Toma. Mostra aí, pessoal. Olha aqui o ovo. Vamos abrir? Ah! Vira o chaco... Meu Deus. Bichinha da Barbie, olha. É uma Barbie, hein? É. Abre aí, produção dois. Hum! Olha aqui o chocolate, que vai estar indo abrir, ó. Está indo abrir um brindinho que veio no ovo. E eu quero mostrar. Molda. Pode mover? Eita. Hum! Muito bom! O chocolate preto, acho que é uma coisa, mas não. Olha aqui a Barbie. Hum! Olha que bonitinha! É a muda de cor a calda, é? É. É a vida da água. Vai lá, produção dois, pegar a... Eu quero primeiro comer aqui o palácio de ovo. Hum! Família... Está vendo, gente? Eu digo para vocês. É a produção um, produção dois, todo mundo. Agora vamos abrir... Aham. O segundo ovo, né? Que pode ser... Isso aqui a família Sofia, ó. E aí Sofia? Isso aqui é chocolate branco. Eu amo chocolate branco. Vamos abrindo. Abra aí enquanto a produção dois vêm. Vamos abrindo, né? Vamos abrindo enquanto a produção vai pegando a água. Faz um peço da Barbie. Ah, bem na hora. Cadê a Barbie? Cadê a Barbie? Será que ela vai mudar de cor a calda mesmo? Ou é mentira? Se eu for assim, peixinho, e soubesse... Bota ela na água. Ah, a Barbie, né? Verde água. Será que, tipo... Essa água aí é gelada? Não, né? Oh, não. Oh, não. Tá do mesmo jeito. Ah, gente. Oxe. Olha. Mas ela veio... Deixa eu afogar ela. Ela veio mais escuro. Ela mudou. Ela veio mais escuro. Bota um replay aí, produção. Produção. Ela está feliz, né? Vem de água. Pra vocês verem. Vamos ver, né? Ela ficou assim. É, mudou de fogo. Veio lá longe. Que eu lembro, ela estava com a sua vez escuro, não foi? Foi. Bom, gente. E como eu estava falando pra vocês da produção vir, tá aqui, ó. A gente vai abrir esse uva aqui de chocolate branco, que é o preferido da produção. Vamos lá, agora no branco. Vai, produção 11? Eita, pra Sofia. Tá brincando ali com a barra, né? E aí, Sofia. Você é namorado de coco? Veio, eu vi que ela manda de coco, pelo amor de Deus, que vai. Agora é o garro aqui. Veio o copinho branco dessa vez. É o preferido da produção 12. Não é a produção 12 desde a produção 1. A produção 1 gosta de fazer charming. A gente deixa o ovo lá. É, gente. Invernando. Ela pega o ponto. Quando ela procurar, não tem mais nada. Ela fala... Olha, olha, meu Deus. Meu Deus, olha aqui, ó. Olha aqui, meu bobo. Coloca exclusivo, minha querida, que dá trabalho pra fazer. Vamos ver se é bom. Será que é bom? Eu acho que é. Acho que é a mesma coisa que se é frio. Hum, muito bom. Quer? Faz aqui. Deixa eu ver se é bom. A produção tá ali provando. Olha, eu já vi, tá morrendo. Verdade, tá? Depois a gente come um pouquinho. Vem o dentro do bombom, né, minha, David? Já gostei do que, já. Vem o bombom. É. Agora vamos escolher o próximo. Unido, 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 sabe, língue, o sorvete colore, escolhido foi você. É isso aqui. Vamos ver aqui, ó. É isso aqui, ó. Se perde. Tá aqui, produção, ó. Eu talento, cachê e do parado. Não, será que é bom? Ovo com caixinha, chocolate com caixinha, não sei se é bom. É bom? É bom, mas é isso. Esse é o meu copinho, ó. Aqui é o copinho. Vai, vamos lá. Olha! O que será que vem? Você não vai ver o outro dele? Agora, não tá vindo nada assim, minha gente. Tá aí agora, hein? Ah! Tem um chocolate com uma barrinha. Uma barrinha com um chocolate de caixinha do Pará. Vem com a caixinha do Pará. Quero provar. Deixa eu vou desse aqui, ó. É difícil. Chocolate ao leito com a caixinha do Pará. É. É bom, viu? Eu gostei. Fiquei que não ia ter muito bom, não. Mas é muito bom. Olha, gente, ó. Agora a gente vai abrir o talento. É, gente, que é igual a esse aqui. Mas é só junto aqui, gente. Com o velano. É. Eu acho que é bom, viu? O produção está ajudando aqui, né? Porque não se abre muito bem, né? Vamos ver aqui. Olha, é grandão também, viu? Aham. É enorme, é o maior, ele, não é? É os dois, é o talento. Aham. Eu acho que ele fez com um chocolatinho parecido com aquele. Será? Eu não sei. Vamos pegar aqui, ó, um croque. Olha. Olha aqui, gente, ó. Veio para a caminha, né? E eu vou experimentar de novo. Eu também quero experimentar. Está se aproveitando já. Desconto do salário dele, viu, Bia? Meu Deus! Bia, desconto do salário dele, viu? Descontar, gente. Você quer que eu descubra? Desconto do salário dele, né? Hummm. Muito bom, né? Olha só o alpino. Alpino? Abrei o alpino agora. O alpino é muito bom, né, gente? Aham. Então a gente está abrindo mais rápido, porque o vídeo não fica muito longo, né? A gente está abrindo para mostrar para vocês o que é que vem dentro. Como aqui, ó? Eu acho que ele vem com o mormonho e o alpino. O alpino? Só que o alpino. Hummm. Eu acho que é bom. Cadê? Será que vem dentro? Oh, meu Deus. Falei que viu o alpino. Um só, um alpino. Uma vez que tem. Vamos experimentar ele, né? Ué, ué, ué. E o último? Fiquete. Fiquete. Basta o detalhe até agora e não mudou a barba de cor, meu Deus. Mudou, Sofia, de cor. A barba de cor. Olha aqui o kit-kate. Vamos ver. Eu amo o kit-kate. E você, Jô Bingocho? Olha aqui o que veio. É um kit-kate. Olha, parece bem crocante, viu? É verdade. Isso é bem grosso, né? Bem grosso. Não parece, Líbia? Claro que eu quero. Hum, é bem crocante. Então, mostra aí os brindis que vieram dentro. Cadê os brindis? Ó. Do kit-kate veio esse kit-kate aqui, ó. Do chocolate branco veio esse bombom. Do talento, o avelã. Esse aqui, ó. Uma barrinha. Esse foi do talento, né? Do talento, só que de caixinha do pará. Cadê o alpino? O alpino. O alpino foi o bombom do alpino. O alpino. Faltou mais algum. E a barbe? Cadê a barbe? Não, a barbe. Mudando de cor. A barbe já tá aqui. E nada de mudar de cor ainda. Viu, minha gente? A barbe tá do mesmo jeito, ó. É, já tá aqui o barbe começou aí, viu? Então tá aqui os brindis, os ovos, a barbe. Faltou algum. Faltou um. Teve algum que não veio com brinde? Não. Todos vieram, né? Foi. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até um sininho pra você não perder nenhuma novidade nova aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.